Você ora pelo presidente da república? É certo pedir que Deus abençoe o governo Bolsonaro? A Bíblia diz que devemos orar pelos governantes, mas há muitos cristãos que acham que não, e nem devemos colocar Deus na política. No vídeo de hoje, quero comentar e deixar minha opinião sobre um vídeo que assisti no Facebook, postado pelo pastor Elias. Pastor Elias diz que não ora pelo governo Bolsonaro. Ele diz que orar para o governo Bolsonaro dar certo é a mesma coisa que pedir para tirar a aposentadoria do velhinho, é pedir para Deus matar os homossexuais e acabar com a escola pública. O pastor Elias diz que a melhor oração a se fazer é pedir para o senhor tirar Bolsonaro da presidência. Ele faz até uma comparação. Então qual é a oração certa pelo Bolsonaro? Senhor, tira o Bolsonaro da presidência. Por que isso? Porque se você tem um ônibus, você está vendo que o motorista é louco, está bêbado, não sabe dirigir, está em alta velocidade, o certo é parar o ônibus e tirar o motorista. Não é orar, senhor, abençoa o motorista. Se o governo Bolsonaro é ruim, devemos pedir para Deus tirá-lo? A igreja primitiva cresceu debaixo do domínio cruel de imperadores romanos. Não havia democracia. E muitos dos governadores eram injustos, perigosos, instáveis e até sádicos. O apóstolo Paulo sofreu muito nas mãos de governantes injustos. Mesmo assim, ele recomendou a oração pelos governantes, pois foi ele que escreveu esses versículos. Antes de tudo, recomendo que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Se o governo Bolsonaro, que tem apenas sete meses, é ruim e tem crente pedindo para Deus tirá-lo, imagine se Bolsonaro fosse como o rei que governava nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor. Esse rei não era um homem agradável. Ele jogava pessoas vivas em fornalhas acesas, se não se curvassem ao seu ídolo. Ele ameaçou assassinar todos os seus conselheiros, se eles não interpretassem seu sonho. No entanto, a Bíblia mostra claramente que é o próprio Deus que permite líderes terríveis, com o claro propósito de realizar seus planos. Deus permitiu o povo de Israel ser escravizado no Egito pelo terrível faraó. E Deus endurecia o coração de faraó. As escrituras mostram que nem sempre Deus permitiu reis cristãos, mas também permitiu reis idólatras, que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então, orar pelos governantes é bíblico. Vamos orar pelo presidente Bolsonaro, sim. Deus está permitindo que Bolsonaro seja nosso presidente, assim como Deus vai permitir o governo mundial do anticristo. Tudo faz parte do plano de Deus. Deus está no controle de tudo. Algumas coisas que todo cristão deveria saber. Em primeiro lugar, autoridades são constituídas por Deus. Devemos orar por elas. Devemos submeter as autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Desde que estejam corretas, devemos submeter. O Sinédrio determinou que os apóstolos não pregassem mais no nome de Jesus Cristo. Eles desobedeceram, dizendo que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o governo é contra a palavra de Deus, não se deve obedecê-lo. Eu oro pelo governo Bolsonaro, ou outro presidente, pois, mesmo sendo falho, ele é uma autoridade constituída por Deus. Ele é presidente porque Deus permitiu, e não será presidente se Deus não permitir. Amém. Se esse vídeo lhe foi útil, deixe seu like e compartilhe nas redes. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho